O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ah, uma lenda que ele é um dos mais fortes. E para mim ele não é o mais forte, mas ele está entre o top 3 dos mais fortes que existem. É, porque parece que tem umas armaduras diferentes, umas espadas. Olha isso daqui que eu já peguei. Uh, já veio diamante. Pessoal, para você que não conhece aqui a batalha de pirâmide, é muito simples. Temos aqui a pirâmide cheia de lucky blocks. E o meu objetivo e o do Rubinho é destruir o totem. Ele tem que vir aqui destruir todos os vidros e o diamante e eu ir lá na pirâmide dele fazer o mesmo, né Rubinho? É, é isso aí. E quem conseguir derrotar o totem do outro primeiro, ganha o jogo. Ih, já ganhei uma espada. Olha Lopers, eu ganhei uma espada muito boa e todos os efeitos infinitos. Eita, eu tenho um item aqui que ele me dá todos os efeitos força 3 do jogo. Tô também, eu também tô com esse. É um item chamado Wiracocha. Wiracocha Estatue. Aham, não. Ah, eu ganhei um machado. Dic knockback 10, todos os encantamentos 10. E dá 30 mil de dano, tá bom? Como assim, como assim, como assim? Ele é o machado do Inca. É tipo um dos melhores itens, sabe? Ih, eu sinto muito. Você não vai ter chance só por causa desse machado. Não, tá muito roubado, muito roubado esse machadinho aí. Nossa. Olha essa botinha que eu peguei. Não, olha esse machado que eu peguei, tá bom? Ela tem tudo. Proteção 10. Tudo, tudo, tudo. Ah, é uma botinha que chama Conqueror Boots. Ah, não. Eu peguei, é a Inca Uzuta. Um nome bem estranho. Ah, os itens Inca são os melhores. É os melhores itens do jogo. É verdade. Ah, eu tô muito rápido. Não. Nossa, mas eu tô fraquinho ainda. Fraquinho, fraquinho. Morrendo por esses mobs. Ih, fraquinho de tudo. Nossa. Ah, é esse machado aí. Não, não é esse machado. Eu posso te ajudar a derrotar esse bicho. Mas eu não vou fazer isso. Ah. Ele é muito forte, ele é muito forte. Mas eu tô fraquinho ainda também. Olha isso, ele é muito rápido. Nossa, eu tô pegando algumas coisas bem ruinsinhas aqui. Ah, esse bicho aqui, esse zumbi é muito doidão. Vem aqui. Nossa. Aí não. Esse daqui é a melhor machada. Eu vou voltar. Olha a velocidade que eu corro. É sério. Retiro o que eu disse. Tira aqui. Block Q. Block Q. Tá entre os top 2. Top 2 dos melhores. É muito forte. Só precisa dos itens certos. Mas ele é muito forte. Aí não. Aí eu vi que tá forte demais. Não, 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 não. Nada disso. Ó. Consegui. Um negócio legal aqui, hein. O que você conseguiu aí? Muita coisa boa. Que isso? Ixi, olha o esqueleto. O esqueleto mais forte do jogo tá aqui, parece. Ah, não. Como que você me derrotou? Eu peguei uma espada aqui. É uma Silver Sword. Ela é muito forte. Eu não tô muito forte ainda de... Eu também. Eu tô com quase nada de armadura. É, de armadura. Eu não tô... De proteção. Sai! Nossa, eu joguei o slime de fogo aí pro seu... Pra sua pirâmide. Ah, não. Não vem com essa, não. Não, 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 não. Eita, quanta galinha. Vai. O que que é isso aqui? Nossa, veio o seu pior pesadelo. O que que aconteceu? Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Calma aí. Nossa, agora não. Eu peguei a... A espada mais forte do jogo. Ah, não. Que espada? Que isso? Que isso que tá explodindo aí? Calma aí. O que que acontece se eu jogar no totem? Acontece nada. Cadê você? Que barulho era esse aqui? Ah, você tá aí, baixa. Não, não, foi muito longe. Ai, ai, ai. Agora você gostou, né? Agora você gostou, né? Não, não, não. Para com isso. Para, para, para. Vem, meu cajado. Pode vir. Que isso? Que isso? Para, para, para. Não, você tá imortal. Essa assornadura te deixa imortal. Não, 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 não. Mas não imune a Knokeback. Nossa, o que é isso? Esse jogo tá estranho. Olha isso, olha isso. Não, 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 não. Para. Não, que lucro. É muito forte. Te esmiguei muito longe. Agora eu vou quebrar. Agora eu vou quebrar. Não, não, não. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Cuidado com os rincos. Eles vão te pegar aí, ó. Ai, ai, quebra. Ai, eu errei ainda, Piu. Eu errei ainda, Piu. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, você não morre com essa armadura. Ah, não. Pode ir longe. Eu vou quebrar o seu. Eu vou lá quebrar o seu. Eu vou lá quebrar o seu. Eu tô com haste, hein. Tô com haste. Tu, 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 tu. Para. Sai. Ah, não. É muito forte o Kinnockback. Nada disso, nada disso. Ah, que que é isso? Eu tenho a melhor arma de todos. O poder do Kinnockback. É muito forte, é muito forte. Tô vendo você aí, tá bom? Sai, 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 sai. Para, tá uma doideira, tá uma doideira isso aqui. Tá explodindo tudo aí? Tá uma doideira, tá uma doideira, tá uma doideira. Não tem que entender nada. Mas você tá muito forte que você não morre. Ah, eu tô muito rápido. Nossa, você voou muito longe. Vem. Não, 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 não. Olha aí. Ah, não. Tu, 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 tu. Ah, não, não, não. Essa sua armadura não quebra? Não, ela é inquebrável. Ah, não. Para com isso. Você vai ganhar da minha super velocidade. Não, não, não. É muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. O que é isso? O que é isso que você fez? Ah, não. Agora, agora você foi além. Não, não, não. Que poção foi essa que você jogou em mim? Que não tô enxergando nada. Não, 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 não. Eu vou lá lançar a pirâmide. Não, 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 não. Não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. Para, 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 para. Não, tá indo pro caminho lá. Ainda bem que eu tinha essa poção. Eu acho que... Não, essa poção estragou com tudo. Cadê você? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Eu não tô te acertando, não te acerto. Ah, não. Você tá muito roubado. Eu acho que é. Eu não consigo parar por causa dessa bota. Muito roubado, muito roubado. Ah, não, Loki. O que é isso? O que é isso? Eu vou abrir Loki Blocks. Eu vou abrir Loki Blocks. Você tem apenas um vidrinho. Ah, não. Não. Ai, ai, ai. Seu Tata está no fim, tá bom? Eu vou abrir algumas Loki Blocks também. Eu vou abrir aqui. Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ha. Vamos derrotar todos. Derrota todos. Aqui. Pronto. Vem, Blaze. Vem, Blaze do mal. Ah, eles são muito fortes. Ai. Não, não, não. Sai. Ah, não. Eu não tenho... Não. Eu não devia ter feito isso. Não. Ha. Sai, sai, sai. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Ah, não, 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 não. Você aceitou. Acertou primeiro. Quem acerta primeiro nisso aqui, vence. Não dá, não dá, não dá. É, agora isso daqui, eu vou usar explosão para jogar longe. Ha. Vem subito. Pode ir embora. Pode ir embora daqui. Ah, não. Isso daí é infinito, não acredito. É infinito e a durabilidade não gasta. Sai. Não. Ha. Nossa, que isso? É muito rápido. É muito rápido. Não. Ha. Não. Não, 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 não. Você é muito rápido. Você é muito rápido. Eu sei. Ninguém aguenta, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Essa velocidade. Não, 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 não. Para com isso, para com isso. Essa técnica que você está usando, eu não gosto disso. Vem aqui. Não, não, não. Sai, sai, sai. Ah. Já era. Eu vou quebrar sua pirâmide agora. Nada disso, nada disso. Agora eu, agora eu. Vou subir. Ih, eu estou rápido, estou rápido também. Está rápido de nada. É, três. Dois. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Olha para cá, olha para cá. Está vendo nada, está vendo nada. Aqui, eu ganhei. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar, vou ganhar. Dessa vez você não teve chance Porque eu ganhei esse machado aqui Logo de início Ah, esse machado é muito forte Vem aqui Olha isso Não dá, esse machado aqui Olha esse aí, é o melhor machado do jogo, é sério Ele é muito forte Não É muito rápido Eu não pensei nisso Olha Eu posso voar É verdade Mas esse aqui foi muito legal Foi muito da hora Foi muito legal, pirâmide com o Lucky Block Comente aí se vocês querem mais esse Lucky Block Porque eu acho que é um dos meus preferidos até agora É muito legal Eu também gostei bastante desse Então é isso, pessoal Se você gostou, se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal do Rubinho aí também Deixe o joinha, né Pra gente saber se vocês estão gostando de pirâmide Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau